De volta do intervalo, Balanço Geral com vocês, sou o Daniel Henrique, Loco Tomirim da Avenida Igualdade. Estamos hoje aqui ao vivo no Balanço Geral. Olha, lembra que eu falei pra vocês que eu ia tomar o lugar do Oloares, né? Então eu tomei o lugar do Oloares, desculpa, perdão. Olha, estou aqui com vocês, estou muito feliz, quero agradecer todo o pessoal. E com vocês o Oloares Ferreira. Perdi meu emprego, rapaz. Ó, vou embora, tchau, obrigado. Tchau, vai com Deus. Ó, é o Danielzinho, locutor. Tchau, vai com Deus, vai com Deus. Essa é a mamãe dele, tudo bem? Eu gostei. Gostei, gostei dessa ideia. Vai com Deus, né? Esse menino é o seguinte, a história começou, eu fui gravar um comercial lá no Garavelo, né? E ele estava lá, beleza, nós colocamos ele num comercial, aquela coisa, e o negócio cresceu. E me falaram que domingo você vai estar lá no Rodrigo Faro? Isso, vou estar lá na Hora do Faro, lá. Sério? Sério. Olha, o que será que eles vão aprontar com você ainda? Eu tô curioso, viu? Uai, também tô muito curioso. Será que vai acontecer? Você já nasceu pronto, né? Você viu? Ó, quantos anos você tem? Eu tenho 11 anos. 11 anos. Mamãe, e assim, quando eu te conheci, você tinha o quê? Parece que era cento e poucos seguidores, né? Agora o negócio tá aumentando aí, como é que... É, tinha poucos, uns 130 seguidores, e hoje eu já tô com 1.300 e pouco, por aí. É, como é que foi? Depois que você apareceu naquele comercial lá da Móveis Estrela aqui comigo, Como é que foi aquela... Como é que foi a repercussão? Foi muito bom, né? Comecei a ser muito reconhecido e quando, no dia da inauguração, fizemos o vídeo com o Mais Goiás, aí que eu fiquei mais reconhecível e foi bom ver. E aí, daquele dia lá que a gente começou a postar lá na gravação, já começou a render o negócio lá? Já começou a render do nosso vídeo pra ir pra sexta-feira pro Mais Goiás. Então, primeiro você apareceu lá na minha rede social, depois apareceu no Mais Goiás, depois apareceu no comercial, e domingo você vai estar na Hora do Faro, em rede nacional e internacional. Isso, na Hora do Faro lá. Olha o que aconteceu. E, que dia que é que nós vamos estar lá em Umas? Em Umas? É, dia 15, terça-feira. Olha aí, ó. Nós já fomos contratados, vamos estar lá na Móveis Estrela em Umas. Que dia que é? É, terça-feira, dia 15. Terça-feira, dia 15. Mamãe, conta pra gente o seguinte, ele sempre foi assim, comunicativo, como é que é? Foi, ele, Deus dele pequeno, eu vi que ele já era pra frente, né? Inclusive, uma vez você foi lá no Gravelo, o Balanço Geral no bairro, você tirou uma foto com ele, ele pequenininho nos braços. Não. Ela, Vitória. Sério? Sério? Você tem foto, eu com você nos braços? Tem, com o meu filho mais velho. O destino é um negócio meio esquisito, né, Tarone? O destino é muito louco. Aí a gente congregava na igreja e o pastor fazia programa de rádio. Aí ele foi fazer o programa de rádio e começou, apaixonou. Então sempre foi assim? Sempre foi assim. Aí ele via os locutores lá da igualdade, aí ele brincava no microfone, dava oportunidade pra ele. Aí ele foi gostando. Ó, coloca a rede social dele no caractere aí, pra gente, é arroba daniellocutor... Mirim23. Arroba, é... Arroba daniellocutormirim23. Coloca aí pra você seguir ele. Agora é o seguinte, conta um negócio só pra mim, ninguém vai escutar não. Já tá rendendo um cascário, não quer? Ixi, Maria, já tá rendendo é o cachê, hein? Mas, gente, conta assim, a família, você faz o quê? Qual que é a sua profissão? Eu faço marmitex com a minha mãe, né? Porque a minha mãe que trabalhava pra cuidar da gente, entendeu? Eu tenho cinco filhos, ela que sempre me ajudou e meu menino mais velho, o Paulo Henrique, ele que me ajuda muito, e minha mãe. Aí a gente tem um distribuidor com a marmitex. Agora, esse sucesso dele, te assustou ou não? Porque assim, virou... Assustei, porque não sou acostumada, nunca vim pra televisão. A primeira vez... E rolou uma história o seguinte, né? Porque por ser menor, antes de a gente gravar, foi uma negociação por telefone. Como é que a pessoa te ligou pedindo autorização pra ele gravar comigo? E foi um negócio meio... Não, assim, ele já tava gravando, né? Eu não fiquei sabendo, eu tava lá no restaurante. Aí depois que eu fui ver o vídeo, foi uma surpresa. O que é que tava com você? Lá no Sinaleiro, o gerente Carlos Augusto, tava aqui com você ontem, colocou uma fachada lá de aviso, que sexta-feira tal, tal, ia inaugurar a loja. Aí os meninos dão a ideia, falamos assim, vamos fazer um vídeo aqui pra gente mandar pro gerente. Aí nisso, nós fizemos o vídeo, aí ele falou assim, ó, fica aqui esperando a loja, que ele vai vir aqui. Aí eu falei, beleza, não deu se dá 10 horas, tava lá te esperando. Mesmo? Olha aqui, ó, já tava fazendo trabalho em loja, mostra aqui a imagem. Olha aí, a rede social dela é isso aí, ó. Daniel Locutor... Mirim 23. Mirim 23. Domingo, ele vai tá na hora do Faro. A gente não sabe o que vai acontecer. Você tem ideia, assim, do que eles vão preparar pra você ou nada? Nem me deram. Mas você já nasceu preparado? É, nasci preparado. Agora é o seguinte, faz uma... Você lembra de algum preço, alguma coisa? Segura um preço aí de alguma coisa aí da reportagem. Faz uma... Vende alguma coisa pra gente aí. Um preço, alguma coisa. Aqui, pega uma imagem aqui. A quatro? Cadê a quatro ali? Ali, ó, naquela quatro ali. Segura um preço aí de uma... Faz qualquer coisa, anuncia alguma coisa aí. Vai lá. Olha, pessoal, estou hoje aqui, ó, na Avenida Igualdade, aqui, ó, na nossa loja Móveis Estrelas. Na Avenida Igualdade, pertinho de você, olha, você vai encontrar lavadora Brastemp, 12 quilos. Você vai encontrar ela 10 vezes. Sabe quanto? De 10 vezes, meu amigo, eu tenho que falar esse preço pra você. 10 vezes de R$199,90 no cartãozinho. É só na nossa loja Móveis Estrela. Preços imperdíveis. Cobrimos qualquer oferta anunciada no Brasil. O gerentão tá caçinha, proibido perder venda. Então vem pra nossa loja Móveis Estrelas. Ô, ô, gente, só um rodapé. Isso aqui não é um comercial, o preço que ele falou aqui foi só uma simulação, né? Um abraço pro pessoal da Móveis Estrela. Fui lá que eu conheci, mas isso aqui não é propaganda, não é comercial, né? O preço que ele falou não quer dizer que isso vai estar na loja, mas é só pra gente mostrar o talento dele. Não, pode falar um negócio? Pode. Hoje eu fui lá no Móveis Estrela, agora o tempo tá desse preço. Toma, Lóris. Toma, Lóris. Dá uma chicotada, Lóris. Eu tô todo cheio de dedos aqui, né? Móveis Estrela, depois você vai ter que aumentar o cachê depois aqui, viu? Tem que aumentar o cachê meu e seu, que nós vai lá pra humas. Nós vai colocar o trem lá pra vender muito. Vai, né? No mínimo, nós vai vender mais que 50 mil lá, você vai ver. Mesmo? Olha! Daniel, obrigado pra vocês terem participado aqui. Atenção, domingo, se liga lá na Hora do Faro, o Danielzinho vai estar lá. Não sei o que o Rodrigo Faro vai aprontar pra ele, mas vão aprontar alguma coisa para o Danielzinho lá na Hora do Faro, no domingo você não pode perder. Mamãe, obrigado, viu? Parabéns aí, né? Que o trabalho dele renda muita coisa bacana pra vocês. Não pare de estudar de jeito nenhum. Não pode nada. E quem sabe um dia o destino vai mostrar, vai colocar você aqui no Estúdio do Balanço Geral. Pensou? Tomar o lugar do Alores, Ferreira? Pessoal, eu queria agradecer a vocês, viu? Que estavam ao vivo lá com nós. Quero deixar um abraço pra todo o pessoal da Avenida Igualdade, pro meu professor lá de futebol, João Augusto. E também, pra deixar meu Instagram lá, o Daniel Locutor Mirim 23. Segue ele, você que tá em casa aí, eu segui ele. Daniel Locutor Mirim 23, se você não conseguir anotar aí, vai lá nas minhas redes sociais. E você da Avenida Igualdade, contrata ele pra fazer propaganda na pódia da loja e tudo mais. É isso mesmo, Alasio. Obrigado, viu? Muito obrigada. Um beijo. Até terça. Até terça. Você tá sabendo mais da minha agenda do que eu. Até terça. Dia 15, terça-feira. Lá em uma. Depois eu vou. Vai lá na 9 de você tirar foto com a gente lá. É nóis. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Danielzinho, obrigado, viu? Abraço. Com Deus, viu? Obrigado. Você viu? Bom demais, né?